e salve salve rapaziada tudo bom com vocês seja muito bem-vindo aqui ao canal Erivaldo Dicas e hoje pessoal vamos falar aqui sobre Pelé e a Mega da Virada o que é que teve tão em comum com Pelé e a Mega da Virada se você aí era fã do eterno Pelé certo não ganhou na Mega da Virada porque você não quis certo então tá explicando a você o que que tem a ver Pelé com a Mega da Virada mas antes de começar se inscreva aqui no canal Erivaldo Dicas para sempre receber quando trazer aqui um vídeo para vocês certo pessoal e desde já aqui eu vou dar meus pêsame aqui certo a toda a família do do rei no grande Pelé certo que Deus a tenha ele em um bom lugar e conserve sua alma certo no reino da glória então vamos lá o que que tem a ver aqui Pelé com a Mega da Virada certo se vocês raciocinar certo se você prestasse bem atenção né na morte de Pelé com a Mega da Virada é poderia chegar a uma conclusão certo é então teve gente que foi sabido aí e não sei se não sei se foi na intuição se foi aleatoriamente mas acabou que levou a bolada com raciocinou Pelé com a Mega da Virada então vamos lá Pelé é a Mega da Virada das cinco copas que vencemos Pelé só não jogou a 4 e a 5 eternizou a com a camisa 10 e conquistou seus dois primeiros títulos como profissional nos anos de 58 e 59 porém o último título foi conquistado no New York Cosmo Clube com o qual assinou o contrato aos 34 anos ou seja o resultado da Mega Sena da Mega da Virada 04 05 10 34 e 59 estava tão fácil né nós é que não vimos então tava tão fácil ganhando a Mega Sena esse ano da Mega da Virada mas a gente que não prestou atenção certo Feliz Ano Novo para vocês que Deus cubra vocês com benção beleza paz e prosperidade vou ficando por aqui tchau tchau até a próxima e fui